Por tanto tempo Esperei o vento me trazer Vendo a ganância e a inveja derrubar você Chegou a nossa vez E nada vai nos impedir E eu não vou mais esperar Correndo atrás do sonho de ter meu lugar E eu voltei pra te contar Que aqui fora não existe a chance de errar Eu ouvi sua queixa por sair Vou caminhar Pôr meus pés no chão e ir buscar E eu não vou mais esperar Correndo atrás do sonho de ter meu lugar E eu voltei pra te contar Que aqui fora não existe a chance de errar Seguir em frente Erguer meus pulsos ao ar Sem temer a queda Eu vou batalhar Até chegar Onde eu sempre sonhei E eu não vou mais esperar Correndo atrás do sonho de ter meu lugar Correndo atrás do sonho de ter meu lugar E eu voltei pra te contar Que aqui fora não existe a chance de errar Nos ver crescer e conquistar O mundo todo por saber o que falar O mundo todo por saber o que falar